Um decreto publicado no dia 25 de março por Bolsonaro modifica o comitê responsável pela realização de estudos e monitoramento dos custos da educação básica. Entre as mudanças está a participação restrita da sociedade civil no coletivo. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Anteriormente, o comitê era composto por membros do Ministério da Educação, integrantes de representações subnacionais e pela sociedade civil. Por meio da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Essa configuração já havia sido alterada na gestão de Michel Temer, que deixou a participação da sociedade civil restrita a convite dos membros do comitê e sem direito a voto. Porém, com Bolsonaro, o comitê foi instituído a partir de um decreto e não mais por meio de portaria. O que é visto por entidades da sociedade civil como um movimento concentrador do Executivo Federal. Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, explica os problemas das alterações no comitê. O que realmente isso representa é um não respeito à formulação de políticas com base na gestão democrática, com a participação dos sujeitos de direito, dos entes interessados na formulação dessas políticas. E, ao mesmo tempo, um escanteio e tentativa de desconstrução do maior mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil, que é o custo aluno-qualidade. Que é um mecanismo que foi construído totalmente na sociedade civil pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e as entidades que compõem sua rede. E que agora foi aprovado na emenda constitucional 108 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Houve tentativas na aprovação do Fundeb por parte do governo de desconstrução do próprio custo aluno-qualidade e de não aprovação do custo aluno-qualidade. Porque ele representa um salto de financiamento para a educação básica no Brasil. Outro problema da composição do comitê, segundo entidades da sociedade civil, é a restrição também da participação de representações subnacionais em comparação aos integrantes de órgãos do Executivo Federal. Conforme aponta Nalu Farenzena, presidente da Fineduca, a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. Nós temos no Brasil uma educação básica que é responsabilidade dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, mas numa comissão que possui oito representações, somente duas serem de secretários estaduais, o Concede e municipais a Undime, é preocupante. Então, oito pessoas, sendo que sete são do governo federal. Então, o que acontece? Fica fortalecido, na verdade, o Poder Executivo Federal, no âmbito da comissão, perdem a representação governamental dos entes subnacionais, e são esses entes subnacionais os responsáveis pela oferta de educação básica. As mudanças na composição e funcionamento do comitê se agravam durante o cenário de pandemia, que tornou a educação brasileira ainda mais enfraquecida. O custo aluno-qualidade é especialmente relevante nesse contexto de pandemia, porque é ele que garante as condições para que as escolas tenham qualidade, e que são condições extremamente importantes para a garantia de um retorno às aulas seguro. Então, nesse momento, é ainda mais primordial que o custo aluno-qualidade seja implementado, regulamentado e implementado no Brasil, mas não há nenhuma expectativa de que o CAC seja regulamentado e implementado com esse avanço, a partir desse comitê de custos que sequer leva em consideração a sociedade civil que construiu essa ferramenta e que tem, em sua maioria, integrantes de um governo que se colocou contrário ao próprio custo aluno-qualidade. Nós procuramos o Ministério da Educação para questionar sobre a mudança no comitê, mas o órgão não se manifestou. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.